Então em um momento ele disse, doutor eu não sei bem se o que eu estou dizendo sou eu que estou dizendo e eu não sei se o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo. É, aí complicou. Esse paciente ele já chegou no consultório um pouco tenso, um pouco apreensivo, dizendo doutor eu estou sendo perseguido. E eu deixei ele falar, continuar, um pouquinho mais adiante ele disse eu tenho a sensação de estar sendo perseguido. Veja bem a diferença, ele afirmou que estava sendo perseguido mais uma vez e depois mais uma vez também disse eu tenho a impressão de estar sendo perseguido. Até que ele disse algo que mudou toda a história. Ele disse, doutor eu também não sei se o que eu estou falando é o que eu estou falando e eu não sei se sou eu que estou falando. É, realmente complicou. Que doença é essa que esse paciente tinha? Tem um advogado que é amigo meu, é meu paciente, inclusive foi meu paciente e ele dizia assim, olha doutor tem caso que não é para novato. E esse caso realmente não era. É um caso um pouco de difícil elucidação. Mas o vídeo não vai ser complicado. É sobre a psicose alucinatória. É o tópico que eu vou falar e não é uma coisa rara não. Eu vou explicar e você já vai entender. Então como eu dizia, ele começou com esse relato e para a gente não se alongar só no relato dele, o principal do relato dele era isso. Que quando ele saia ele dizia que havia uma perseguição e que essa perseguição ele notava, por exemplo, em esquinas. Ele via um grupo e dizia aquele grupo, aquelas pessoas, elas estão ou estavam me esperando no sentido de dar a entender que queriam fazer mal a ele. E do outro lado, doutor, já tem outras pessoas. E havia um padrão. Havia um padrão de relato porque isso também acontecia em shopping, acontecia dentro de banco, acontecia dentro de mercado. Em vários lugares o estavam perseguindo. Interessante que chegava um momento onde a impressão inicial que dava é que ele entrava em um processo de delírio em um momento quando ele não percebia. Deixa eu explicar de novo. Ele começava a se apavorar tanto com essa situação de perseguição, que ele começava a acreditar realmente que ele estava sendo perseguido. Ele não estava, mas ele acreditava que sim. Só que o grande problema, o complicador dessa história, inclusive no sentido nosológico, ou seja, do diagnóstico, da elucidação diagnóstica, é que ele entrava sim em delírio. Ele realmente acreditava que estava sendo perseguido. Então que caso é esse? Que doença é essa? Isso é frequente ou não? Como é que se faz nessa situação? Esse paciente iniciou, como eu disse, se eu disse eu não me lembro se eu falei, mas uma vez um psiquiatra, professor meu há muitos anos atrás, me disse uma coisa. Se você deixar o paciente ouvir, se você ouvir o paciente, deixar o falar, se você deixar o paciente falar, você tenha certeza que metade da consulta já está feita. Porque você vai entender o que o paciente está dizendo, o que aquela situação está aparecendo para ele. Ou seja, como ele está vendo aquela situação, ou como ele não está vendo aquela situação. Ou seja, ouvir o paciente é muito importante. Então esse paciente na história dele, no histórico dele, houve uma evolução mórbida. Ou seja, evoluiu para piora, mas o final não foi um final infeliz. Esse paciente começou com um quadro de fobia social. Ele começou a sair e ficar incomodado e ansioso com aquela sintomatologia ansiosa de taquicardia, aceleração da respiração, taquipneia, tremor de extremidade, suor frio. Começou, enfim, a apresentar crises de ansiedade. Chegou a ter algumas crises de pânico, inclusive, em razão da fobia social que foi se agravando. Ele não fez nada, não buscou tratamento. Ele não tinha uma adequada consciência de morbidade, ou seja, ele não percebia, não sabia o que ele tinha, e não percebia que a coisa estava se agravando. Ele começou a perceber nesse momento onde ele começou a se assustar muito, e ele começou a entender que ele já estava entrando em delírio. Esse ponto é um pouquinho complexo, porque no início ele sabia que delirava, mas tinha dúvida que se delirava. Mas depois ficou muito claro para mim que ele delirava, e foi isso o mais difícil de tudo explicar que aquelas perseguições eram na realidade a psicose delirante. Essa doença, esse diagnóstico, ele não é um diagnóstico muito bem explicado em alguns livros de psicopatologia. Em outros são. esse diagnóstico é o F-CID, F-28 da CID, Outros Transtornos Psicóticos Não-Orgânicos. Por que que é não orgânico? Quando é orgânico, um transtorno psicótico orgânico, é aquele que você sabe que tem uma causa orgânica, ou seja, cerebral por trás ou causando transtorno, como por exemplo na esquizofrenia e no transtorno esquizoafetivo, e em outros também. Então esse transtorno é um transtorno que ele é não orgânico. E ele é também chamado de psicose delirante. Porque existe o delírio que é um sintoma psicótico. Esse transtorno ele é causado por diversas doenças psiquiátricas. Não é só no caso a fobia social que causa. Alguns casos de depressão também pode causar. Mas vamos para a gente concluir, seguir uma linha de raciocínio para você entender. Quando esse paciente entendeu que a ansiedade dele era a causa de tudo isso, e que o nome, que tinha nome para ser dado a tudo isso, ou seja, fobia social, as crises de pânico que ele tinha, e esses delírios que foram se agravando, que são outros transtornos psicóticos não orgânicos, quando isso tudo foi compreendido por ele, ele era muito simpático, muito educado, muito compreensivo e sedento por melhorar. Então foi muito cooperativo. Nós iniciamos o tratamento. Ele cooperou muito bem com o tratamento. Porque tem paciente que não coopera muito bem. Ele cooperou. O que é não cooperar muito bem? Só para dar uma ideia. Você fala, olha, você vai fazer o uso dessa medicação três vezes ao dia. A pessoa faz uma, ou faz mais do que você mandou. Ou diz, ah, não vou fazer porque eu vi num vídeo no YouTube, não sei o quê. Então quer dizer, eu não gosto que ninguém saia do meu consultório com dúvida. Eu explico tudo para não acontecer isso. Porque o médico não é obrigado a tratar uma pessoa que não cumpra as suas determinações técnicas, médicas, como também o paciente não é obrigado a cumprir se ele não quiser. Então isso já está no Código de Ética Médica. Então eu explico tudo, eu esclareço tudo para a pessoa ficar tranquila, a saber o que ela tem. E, aliás, é muito importante você perguntar tudo ao seu médico. Uma das coisas que mais eu vejo aqui no canal são dúvidas que a pessoa poderia ter perguntado na consulta. Outra coisa também que muita gente pergunta por que que o doutor, o psiquiatra, por exemplo, não disse o que eu tenho. No Código de Ética Médica diz que o médico não pode negar um atestado com o seu diagnóstico. Ele pode até dizer que você esteve lá e que você está em investigação, você está sendo, enfim, tratado ou tratada, mas ele não pode negar essa informação médica, um direito seu. Então o Código de Ética Médica mostra os direitos do médico e do paciente. Então, esse, portanto, é o CID-F28, outros transtornos psicóticos não orgânicos. Ou seja, não é uma causa orgânica. No caso, era causado por um transtorno de ansiedade e eu disse também, e repito, pode ser causado por outros transtornos como depressões. Eu digo depressões porque são vários tipos de depressão. São depressões diferentes. É diferente esse transtorno dos sintomas psicóticos presentes nas causas orgânicas, como esquizofrenistas ou esquizoafetivo, por exemplo. Eu ia dar hoje já o resultado da enquete. Tem uma enquete, é só você ir na parte Comunidade porque já tem, graças a Deus e a você, mais de 70 mil inscritos. Mas só tem cerca de 1.500 pessoas só que votaram. É muito cedo ainda. Então vai lá na parte Comunidade e vota lá na enquete. Você vai ver a enquete que está lá. E para terminar, mais uma coisa que eu queria dizer. Algumas pessoas perguntam onde é que eu vejo informações mais a respeito do seu consultório e tal. Embaixo de todos os meus vídeos, todos inclusive desse, está escrito onde está Mostrar Mais. Basta clicar ali e vão estar lá os endereços dos meus websites, dos meus sites. Basta você clicar em qualquer um deles que tem informações. Por que eu não fico falando aqui? Porque parece que eu estou fazendo propaganda do meu consultório. E não estou. Esse canal aqui, ele existe desde 2011, mas para você ter uma ideia, ele só teve, que eu comecei a botar mais vídeo, ele só teve um crescimento a partir de 2018. Nós estamos em 2020, 2018. e eu já sou médico há 32 anos. Quer dizer, esse canal não mudou a trajetória da minha vida, vamos dizer assim. Eu agradeço muito as pessoas que me procuram porque viram o vídeo, porque foram indicadas por alguém que viu o vídeo. Eu agradeço muito. Mas não é para fazer propaganda. Até porque, como eu já disse e repito, eu gosto muito dessa interação com as pessoas com quem é inscrito no canal. Fazer pergunta, eu responder, elucidar dúvidas. Porque tem pessoas que realmente estão esperando uma consulta num centro de atenção psicossocial, num CAPS, para daqui a um ano. Então, isso é uma realidade. Porque a gente vê isso. Eu conheço essa realidade. Eu já vi isso acontecer. Não é só na Psiquiatria, infelizmente. Então, muitas vezes é um prazer. Só que eu sou obrigado a dizer. Não há como eu responder a perguntas de todo mundo. Não há como eu responder a todo mundo. Porque é humanamente possível. É muita gente. Mas, dentro do possível, eu respondo. Então, eu vou terminar esse vídeo com um trecho de Provérbios, que diz o seguinte. Descansa mais um pouco. Cruza os braços e descansa mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios 24. Tem Provérbios 24. Descansa mais um pouco. Cruza os braços. Descansa um pouco mais. Mas enquanto você estiver dormindo, o que vai acontecer? A pobreza vai lhe atacar como um ladrão armado. Provérbios 24. O que está dizendo é Deus. É a Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, abençoe a você, a sua família. O Senhor Jesus que vive e reina e em breve voltará. Abençoe a você, a toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários, pela sua participação. E até outro dia, se e tão somente se, o Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, o Senhor dos Céus e da Terra, se permitir. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!